Este é o melhor trabalho que se pode ter, estar em estúdio sempre, sempre com pessoas próximas. Estas que conheço e trago aqui para você, amigo visualizador. Neste momento está Fader Mac, Macunge. Mac, Macunge. É verdade. É o quê? Macunge é o sobrenome do Fader Mac. Mac, há muito tempo também corri pelo erro de ser chamado Mac, porque achava que só o inglês dava para coroar os rappers da lusofonia. Então, corri o erro, tanto mais que escrevia o Mac, o Mac com M-A-C-K, para ser Mac. Mas é o Craig Mac nesse caso. Sim, mas depois de um tempo percebi... Não percebeste? Não. Não. Já quero enfiar barretas. Percebeu que esse foi eu que disse para escrever M-A-C-K? Não. Fala vontade. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Aqui vai ver bife. Quando o Cota me disse, por que não fica Mac? Mac. Ah, Mac. Eu disse que era para ficar Mac. Sim. Era M-A-C. Ok. O Macunge é um termo que com... E nas línguas nacionais não há C, é K. Então, o Macunge bem escrito é com K. Ou seja, o Macunge bem escrito é Macunzi. Ok. Macunzi. M-A-K-U-N-Z-I. Macunzi. Macunzi. E qual é o significado? Vigas. Que suportam os pilares de um edifício, né? Aí dá a resistência. Agora percebo a persistência na resistência deste rapper polivalente. Por que você uma vez disse num programa de rádio que é polivalente? Olha, porque quem conhece o Miguel sabe que o Miguel é daquelas figuras tidas como complicadas, né? E as pessoas para irem ter com o Miguel têm que estar preparadas e tudo mais. E nós fomos convidados pelo Miguel, mas o Miguel queria dar oportunidade a muitos. Ou seja, quase todos os rappers que faziam música naquele ano. Em que ano, mais ou menos? Aquilo foi em noventa e... Sete, noventa e oito, né? Não, não. Mais. Mais abaixo. Mais abaixo? Mais abaixo. Mais abaixo. Em 95, 96. Por aí. E eu cheguei lá, no Miguel, e havia pessoas que diziam que eu sou gangsta rap, outros diziam que eu sou hardcore, outros diziam que eu sou isso. Depois o Miguel disse, olha, nenhum rapper que vai ter bancas de cantar três, duas músicas, que é uma completa. Porque o povo não vai ficar aí para vos aturar. Vamos fazer a mescla. Isso era para o espetáculo, né? Era para o espetáculo no RC. Porque todo mundo queria cantar lá, nos mais variados estilos. E eu disse ao Miguel, não. Eu vou ter que cantar minhas duas músicas, o povo vai aderir às minhas músicas. E o Miguel disse, qual é o teu estilo? Uma vez te chamam gangsta rap, te chamam. Eu disse, não. Eu não sou gangsta rap. Eu sou polivalente. Porque eu escrevo aquilo que sinto. Quando me der vontade de falar de amor, eu vou falar. Quando eu quiser falar das violências nas ruas, eu vou falar. A verdade é que eu tinha uma música que era o Até Morrer. E as pessoas me caracterizavam pelaquela música, como gangsta rap. Mas eu nunca fui um gangsta rap. Nunca fui. Muito pelo contrário. Eu sempre fui aquele artista que escrevia aquilo que meus olhos viam. Aquilo que me incomodava. Então, aproveitei no programa do Miguel Neto, ao vivo. Programa quente já desde 1993. Atenção que o Miguel Neto e o Adão Felipe foram as primeiras pessoas que me fizeram conhecer o conceito de rádio, de artista a ser entrevistado, né? Ainda me lembro, como se fosse hoje, encontrei o Miguel Neto de um calção. Bolsos nas laterais. Ah, é? Colete. Atenção, Jomo Fortunato. Atenção, Jomo. E o B. Repórter Miguel vim aqui da parte do Senhora Adão Felipe. Ouça, Lu Gonçalves, sem memória, já não me atreçou. Só faço rap. Nem falei muito, faço rap. E criei um espaço. Que tu cantas. Já agora. Eu disse que eu canto. Eu faço rap. E era uma coisa nova. Tenho que pedir desculpa ao Fader. Porque na época, eu era assim mesmo. Vai continuar a ser assim? Ainda? Não. O Cota continua a ser assim. Como é que começou a afinar? No fundo, no fundo, o Cota, cada dia que passa, mais rígido, também porque o trabalho do Cota hoje serve de responsabilidade para muitos fazedores da arte, pelo menos aqueles que se preocupam com os radialistas e criticam. E atenção que para nós irmos no Miguel Neto, não é a vontade de ir porque você pode sair lá chovalhado. Porque há muitos artistas que fugiam do programa do Miguel Neto. e de lá para cá, cada vez mais quente. É como se diz, né? O vinho. Quanto mais velho, melhor, né? E o Cota é desse tipo. Por exemplo, nem fama, nem sucesso, nem oportunidades mudam a cara do Miguel Neto que eu conheço há mais de 20 anos. Olha, My Real Nigga. My Real Nigga. My Real Nigga. Esta música é da Bruna Tatiana e do Paul G. Não, Dizem. Você que... Ah, eu sei que é doido da Bruna. A música é o Dizem. Dizem como é que é isso e aquilo. Pois, claro. Dizem o que quiserem e não sou assim. Eu dizem. Pois, eu dizem. Então, essa música... Mas é do Paul G, afinal? Não, não, não. Então é da Bruna. A música é do Fader Mac. E cedeu um estrado para a Bruna, porque até a Bruna falou comigo. A verdade é que eu... Mas não, senhora, não escreveu? Não, acho que escreveu. E na própria música o Paul G chama o Mac. Já agradeço a Bruna, ao Paul G. Primeiro, porque aquela música também estreou no RC. E foi uma bomba, fui parar para a capa de revista. Era Figuras e Negócios. Sim, Figuras e Negócios. Negócios. E o Jornal Angolense. E o Jornal Angolense. Manário. Esta música fez-me andar por Angola. E começar a surgir pessoas com interesse de gravar um disco para o Mac. Então é uma música... Quando a Bruna disse que gosta da música e queria fazê-la, eu disse, epá, nada melhor. E a Bruna fez só assim. Digam o que quiserem, eu sou assim. Bem-aja, Bruna. Foi o cartão de visita do álbum da Bruna. Um álbum super bom. O Paul G meteu novamente o swing. E a coisa caricata nesta música foi... Quem escreveu a da Bruna foi o Ku Clever. E quando eu fiz o dizem, o Ku Clever e o Gensadu chamaram-me no prédio e disseram-me, olha, essa é a música mais poderosa. E eu disse, não. Vamos esperar. A música foi feita agora. Não, essa música, assim, assim, assim. É podre. É podre. E eu disse, epá, vamos esperar. Fomos até o programa do Miguel Neto. Ali foi bom. E o próprio Ku teve a responsabilidade de escrever a música da Bruna. Ou seja... E a mim, o que é que dá, Zer? Coisas da vida. Coisas da vida. Mas é para dizer, simplesmente, que eu estou com o Fadermac, o criador de amizade. Acima de tudo. Nível. Nível. O que é 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 que é